Eu vou com um vaso. Olá, lindo cat. Quero mais bonito, olha. Só dormindo, não é? Soninho, não é? Só gato aqui. Tchau, tchau, tchau. É boa fotografia, sim. Olha a pata. Muito bom. Não tem gato, não tem gato, não. Viste o gato? O Nordeste é maravilhoso, né? Muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Com certeza. Que boa! Antália é boa. Antália é boa. Ok. Agora, amanhã, voamos para Atenas, na Grécia. Míkonos, Sartorini...